Eu fico pensando como é que essa miséria dessa via 040, eu não sei pra que privatizar isso aqui se continua o mesmo lixo de antes. Um trânsito pesadíssimo, o dia todinho é assim, todo dia é assim. E esse troço ao invés de melhorar isso aí, botar, abrir uma faixa exclusiva para barbeiro. Aí você fica assim, andando e parando o tempo inteiro, por horas e horas. Olha lá, os barbeiro que vai sair, olha, pra colar, não anda, nem sai e nem porra nenhuma. Olha lá, já criou uma faixa de táxi. Acho que eu vou pegar a faixa dos tacos, senão eu já não chego. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós estamos aqui Nós estamos aqui Nós estamos aqui Nós estamos aqui No guns made in Harlem But yet crime is a problem He wanna shine, he wanna rob em Single mother where they come from How we gonna save the nation We're no support for education Cause right now it don't make sense Right now it don't make sense Let's talk about our part Now I touch your heart Let's talk about Let's talk about living Had enough of dying What we all about Let's do more giving Do more forgiving Our souls are brought together So that we could love each other Sister we are We are here forever We are here forever We are here forever Cause why we are here While we are here We are here We are here We are here forever We are here forever Oh, pois a vida é que ela caiu. 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 Oh, pois a vida é que ela caiu.